E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que foi de prova? Gente, que felicidade em cair um RO. Professora do céu, caiu o RO mesmo? Foi um recurso ordinário. Ah, coloquei ROC, recurso ordinário constitucional, sem problema. Coloquei RO, sem problemas. Gente, foi muito tranquilo. Falando de direito subjetivo, não foi isso? Caiu também a súmula, provavelmente o espelho aqui da prova vai ser a súmula também do STF, do número 15. Eu vou falar para vocês mais ou menos o espelho. As questões, gente, tranquilas. Demais, até demais. Professora, mas deixa eu te falar uma coisa, certeza que foi tranquila? Sim, aqui no Jus 21, todas as questões foram dadas. Eu li todas as questões com meus alunos. Cheio de mensagem aqui, falando, professora, nossa, aquela última revisão que você deu, você colocou as mesmas questões da prova? As mesmas. Graças a Deus por isso, pessoal. Muita felicidade. Tivemos 30 aulas. Então, realmente, é muita felicidade. É uma alegria imensurável em poder acertar também a peça. Era uma daquelas que eu falei, gente, tem muita chance de cair o recurso ordinário e também as questões. Então, acredito numa aprovação em massa, sem dúvida alguma. Certinho? Olha aqui a peça. No dia 5 de 6 de 2015, o Estado Alfa fez publicar a edital de concurso público para o preenchimento de 5 vagas para o cargo de médico, do quadro da Secretaria de Saúde, com previsão de remuneração inicial de 5 mil reais para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. O concurso teria o prazo de validade de um ano, prorrogar, se for igual ao período. Felipe foi aprovado em 5º lugar, conforme resultado devidamente homologado em 23 de 8 de 2015. No interregno inicial da validade do concurso, foram convocados apenas os 4 primeiros classificados e prorrogou-se o prazo de validade do certame. Em 10 de 3 de 2016, o Estado Alfa fez publicar a nova edital com previsão de preenchimento de 10 vagas para o cargo de médico, para a jornada de 40 semanais e remuneração de 6 mil reais, com prazo de validade de um ano, prorrogado, for igual ao período, cujo resultado foi homologado em 18 de 5 de 2007. Certo que os 3 primeiros classificados deste último certame foram convocados em 2 de 6 de 2007, pelo Secretário de Saúde, que possui atribuição legal para convocação e nomeação sem que Felipe houvesse sido chamado. Em 11 de 9 de 2007, o advogado constituído por Felipe impetrou o MS, cuja inicial sustentou a violação de direito líquido e certo de ser investido no cargo para o qual havia sido aprovado em concurso, nos exatos termos previstos no respectivo instrumento convocatório, com carga de 20 horas semanais e remuneração de 5 mil, mediante fundamentação nos argumentos jurídicos pertinentes, sendo certo que as normas de organização judiciária estadual apontavam para a competência do TJ. Então, pessoal, presta atenção, o mandado de segurança foi impetrado no TJ. Não foi juiz de primeiro grau. De tribunal para tribunal, cabe recurso ordinário. Certinho? Então, sobreveio o acordo unânime, não tinha chance de ser aí, um agravo interno, que denegou a segurança sobre o fundamento, o fundamento, esse fundamento você tinha que falar o contrário. Olha aqui. De que o judiciário não deve se miscuir em matéria de concurso público por se tratar de atividade sujeita à discricionalidade. Ora, excelência, você ia falar, isso não se trata de discricionalidade. Isso se trata de ilegalidade. E quando existir ilegalidade, o judiciário, quando for provocado, poderá, sim, anular tal ato. Qual que é o princípio, meu Deus? Princípio da inafastabilidade jurisdicional. Falei muito sobre isso. Artigo 5º, 35. Não sei se vai estar no espelho, mas um dos fundamentos aqui. Certo. Redige a petição. Foram propostos em base de declaração, rejeitados por nova omissão, contradição, obscuridade, cessa nada. Redige a petição da medida pertinente de defesa do interesse de Felipe contra a decisão platada em única instância pelo TJ. Então, pessoal, se começou no TJ, quem vai analisar é o STJ. Professora do céu, como que se faz um recurso ordinário? A mesma coisa que uma apelação. Você faz mais ou menos o mesmo jeito. A mesma estrutura. Só que aqui, você vai mandar para o TJ. Você vai interpobrir no TJ e depois mandar para onde? STJ. Perfeito? Então, pessoal, aqui, bem tranquila essa peça. Muito fácil mesmo. Vamos ver como é que vai vir os argumentos. Então, bem tranquilinha. E aqui vai falar o seguinte. É um recurso ordinário. É um MS que começou no TJ e vai caber RO para o STJ. De acordo com o artigo 1027 do CPC e também, pessoal, artigo 105.2B da Constituição. Aí, você vai falar, requer juntada do preparo, requer a ciência do recorrido para responder, duplo efeito, daquele jeito que nós fizemos. Certinho? Fundamentos. Vamos lá. Quais são os fundamentos que eu acho que possa estar aqui no espelho? Com certeza, pessoal, tem uma chance grande de estar o 37, inciso 4 da Constituição. Que fala, durante o prazo improrrogado previsto no edital de colocação, aquele aprovado em concurso público de prova ou de provas de títulos será convocado com prioridade. Certo? Ele, com certeza, vai estar no espelho. Outro fundamento. Você poderia falar aí que violou a impessoalidade, violou a legalidade e até mesmo a moralidade. Certinho? O princípio fundamental agora é inafastabilidade jurisdicional previsto no artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Certo? Então, pessoal, aí você ia falar no finalzinho o que você quer que seja conhecido e provido, reformando o acórdão e requerindo nova decisão, requer a notificação também do MP, pode ser que esteja aí. Tá bom? Agora, questão de número 1. A questão de número 1, na letra A, em sede de processo administrativo federal, poderia a autoridade competente para o julgamento ter se utilizado em relatório de comissão processante para motivar o ato demissório aqui do João. Pessoal, esse daqui, você vai colocar... Aqui, deixa eu ver aqui. Nessa questão de número 1, pessoal, você vai colocar o artigo, provavelmente, você colocou o artigo e também a prova pode vir desse jeito, o artigo de número 168, certo? Da 8.112. E também, pessoal, aqui, lá do 50, parágrafo primeiro da 9.784, que fala sobre a motivação. Certo? Pode ser que venha algum desses dois aí agora. Outra coisa, A, B. A, B, artigo 65, falei muito sobre revisão para vocês, da 8.112, acredito que seja o espelho também. Certinho? Já a questão de número 2, a questão de número 2, aqui, que falava sobre o RDC, você deveria ir lá no RDC para achar a resposta. Certo? Artigo da A, artigo 1º, inciso 6, tá? Artigo 1º, inciso 6. E também o parágrafo 1º, inciso 3. Você viu que ele queria incentivar a inovação tecnológica. Tá bom? Parágrafo 2º, também. Ok. Pessoal, aí na B, você colocaria aqui o artigo de número 9, o parágrafo 1º, o artigo de 36, parágrafo 1º, também. Certinho? Artigo 36, inciso 1, e falaria do parágrafo 1º. Aqui seria a resposta. Artigo 36. A 3, pessoal, a 3, muito tranquila, a questão de número 3, tá? Ela falava aqui sobre a vedação e acumulação de cargos públicos. Não é isso? Então, seria aqui o artigo 37, 16 da Constituição, o C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentadas. Tá bom? Aqui a acumulação de perito com de médico. Perfeito? Ela era médica, né? Ela queria acumular. Certinho. E uma que eu falei, coloquei na questão, coloquei também na última revisão, uma questão idêntica, falando também sobre a visão monocular, né? A pessoa que enxerga só de um olho, se ele pode concorrer como deficiente. Ainda falei, gente, isso é manjado demais! Mas vai que cai. Caiu. Súmula 377 do STJ. Perfeito? Gente, a questão de número 4 é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Foi uma das primeiras aulas que eu falava sobre a responsabilidade do Estado. O Estado, ele responde de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. Embora ele também possa responder de forma subjetiva, quando decorrer de uma custódia, quando decorrer de uma omissão, quando decorrer de custódia, proteção, de vigilância, mesmo que haja uma omissão estatal, ele responderá de forma objetiva. Que foi o caso aqui do rapaz que foi morto, não foi isso? Então, se fundamentaria também no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Certo? E a letra B é aquela que ainda pode ser que gere um probleminha. Eu não acredito, não. Mas assim, pode ser que... Porque existem algumas controvérsias em relação a isso. Mas nós temos uma decisão recente do STF falando o seguinte. Neste caso aqui da B, pessoal, nós iríamos pautar, tá? Poderia sim pedir indenização aí. Nós poderíamos pautar no artigo 5º, 49 da Constituição, e também no princípio da dignidade da pessoa humana. Certo? Embora essa aqui seja um pouquinho, tenha um pouquinho de controvérsia. Beleza? Mas eu acredito que a resposta da banca vai ser essa daí. Então, pessoal, vendo aqui essas questões, eu acredito que tenha sido uma das provas mais fáceis de direito administrativo, que já existiu até hoje, tá? Por quê? Porque o difícil mesmo, realmente, foi a pessoa que não conseguiu diferenciar uma apelação no recurso ordinário. se ela tivesse aqui estudado direitinho em relação às competências originárias, que o MS pode começar lá em cima, e quando começa lá em cima não tem como mais ser apelação, ela mataria o recurso ordinário. Então, essa prova, eu acredito que o espelho venha com a parte bem tranquila dos fundamentos, mais ou menos pautado nesse que eu falei para vocês. A questão um pouquinho mais difícil foi a questão de número 1, mas o restante, pessoal, graças a Deus, muito tranquilo, tudo falado aqui no Jus 21, tudo, tudo, tudo. Nós temos o método diferenciado de ensino aqui. Nós pegamos cada artigo, explicamos um por um, detalhadamente, as súmulas, foram três revisões, uma delas falando de recurso ordinário. Mostrei muita diferença entre recurso ordinário e apelação, para que a pessoa não pudesse confundir. Então, eu espero de todo o meu coração que você tenha feito uma ótima prova, e que tudo na sua vida dê certo. E, com certeza, eu sei da sua aprovação, o seu esforço, a sua dedicação, tudo isso valeu a pena, foi uma prova justa. Vamos aguardar agora o espelho. Um abraço, pessoal, e até mais. Um abraço, pessoal, e até mais.